Eu vou lhes contar um caso que se deu na capital Em um dia de domingo eu cheguei num hospital Vi uma mulher chorando no meio do pessoal Conduzindo um garotinho que passava muito mal Mandaram chamar o médico que estava de plantão Mas ele muito abusado nem sequer deu atenção Namorando uma enfermeira em outra repartição E o garoto morreu, só batia o coração Passou-se mais de uma hora e o doutor não atendeu Por falta de assistência o garoto faleceu A mulher chorando disse, doutor, o menino é seu Ele vendo o filho morto nesta hora enlouqueceu A falta de assistência nos hospitais continua Quem é pobre fica fora exposto ao sol e à lua Quando chegar um doente seja do mato ou da rua Doutor, o senhor atenda, pois pode ser gente sua